Oi pessoal, estamos aqui no Mishnah Express, hoje vamos estudar o Perek Yudzayn Mishnah Gimel. Vamos falar um assunto que era muito pertinente naquela época, onde as pessoas armazenavam azeitona, outros alimentos em tonéis, tanto para usar como azeite ou como usar a própria azeitona. A Mishnah Gimel fala, um bambu, uma vara meio oca de madeira, que era usada para checar as azeitonas. Se tem um nó na extremidade dessa madeira, desse bambu, vai evitar que o óleo que vai entrar nesse bambu vai derramar, porque já que tem um nozinho fechando, então pode se tornar também essa madeira, porque um objeto de madeira como esse bambu, ele mecabeltumah, ele é considerado um utensílio. Todo objeto que é considerado um utensílio, então ele mecabeltumah, ele recebe impureza. Então todo o cli mecabeltumah. Então esse bambu que eu vou colocar no tonel para medir a azeitona, para ver se ela já está macia ou não, ela vai absorver esse óleo e vai parar no nozinho do bambu. Então esse é considerado um utensílio. Agora, fala a Mishnah, Vem im lav, ele mecabeltumah, mas se não tem um nó na extremidade desse bambu, de modo que não consegue reter esse óleo, então não é considerado um utensílio, então automaticamente não recebe tumah. Termina a Mishnah, Benkakh, Benkakh, Nital Bechabat. O que quer dizer? Em relação a muxer, se pode ou não tocar nesse objeto, nesse bambu, em ambos os casos, em relação a shabat, pode ser movido esse bambu, ele é considerado um utensílio, independente de ter o nó ou não. Só em relação a tumah que faz diferença. Se esse bambu tem nó, ele é considerado cli e mecabeltumah. Se ele não tem nó, ele não é considerado cli e não mecabeltumah. Mas em relação a shabat, não faz diferença. Eu posso movimentar essa madeira. Tá bom, pessoal? Até mais! Música Música Legenda Adriana Zanotto